Fala aí, galerinha do canal, beleza? Bem-vindo, gente, pra mais um vídeo. Galerinha, o vídeo de hoje é pra tirar algumas dúvidas do nosso inscrito Rogerinho, lá de Alagoas, tá? Teve o Juninho, de Recife, também, que fez a mesma pergunta. Teve o Eduardo, de São Paulo, que esteve conversando comigo pelo WhatsApp, também. Queria tirar a mesma dúvida, tá? A respeito de... O que que tá acontecendo? Essa temporada, os coleiros deles não vieram... Vieram meio devagar, né? E eles me explicaram que assistiram muito o vídeo, que viram muita recomendação disso, recomendação daquilo. Eu não quero falar os nomes, tá? Então, é, galerinha, pra vocês três, tá? E pra você, compadre, que tá assistindo o vídeo. Vocês estão escutando? O Pardo, o Estrela lá no banheiro. Tá o Cobra lá fora, na mexida, que provavelmente hoje a rapaziada vai passar aqui pra me levar numa baderna, que eu quero testar a mexida nele, tá? Mexida nova. E eles me perguntaram muito, né? Sobre marcas de alimentos, sobre marcas de medicações, tá? Então, esse ano, esse ano, como eu tô trabalhando aves pra competição, tá? É, o que que eu tenho feito, galerinha? O que que acontece? Hoje eu tenho colheiros que eu preciso manter eles fixo num local, fixo num prego, tá? Como é que é a rotina dos colheiros? Hoje os colheiros que eu tenho, eles ficam fixos no prego deles a semana inteira. Vou tirando, tá? Poucas vezes pra poder tomar banho de sol e banho de banheira. Na grande maioria das vezes, toma banho no prego mesmo, tá bom? Ah, Adriano, se os colheiros estão na fibra assim, você não leva pro mato? Não porque ele já tem, porque acontece, ele já tem o passeio deles, tá? Ah, menos o pardo. O pardo, ele fica aqui nesse prego. É um cabecinha dura que não aprende canto de jeito nenhum. Ele escuta o Estrela lá no banheiro cantando o dia inteiro. Agora, recentemente, veio o Cobra pra cá, que é um tui-tui também. Vamos ver o que que ele pega, tá? É, o que que eu tenho trabalhado, tá? Alimentação que eu trabalho nos colheiros. Eu não invento alimentação, tá? Acompanho os vídeos do canal, tem bastante vídeo, tá? É, geralmente um vídeo ou outro eu falo sobre isso. Por quê? Pra você chegar na fibra do colheiro, a gente tá num mês que os colheiros têm que estar fibrados, tá? A não ser que são aqueles colheiros que vieram muito cedo lá atrás, começaram a cantar aí já desde junho, julho, que são aqueles colheiros que abriram já no inverno, que vai chegando agora e eles vão ficando mais devagar, porque daqui a pouco estão mudando pena, tá? Colheiros que vieram depois, vieram a partir de setembro. Essa época é a época que eles vão estar cantando bastante, tá? Então não é o agora, não é o agora. É sempre lá atrás, você vir corrigindo, tá? Tudo que você tá fazendo pra poder ter resultados bons agora. Um colheiro que tem problemas de alimentação, quando eu digo mal alimentação, rapaziada, eu não tô querendo dizer que a rapaziada dá só o piche, não. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Tagarela, John Jones... Agora eu não sei, né, que o John Jones foi pra um criatório, mas até então, o John Jones lá atrás, o Tagarela, até hoje, durante a semana eles comem só o piche. De segunda até sexta-feira eles comem o piche, só o piche. Não entra mais nada na gaiola. No final de semana, aí eles repletam a gaiola deles com misturas, outras sementes, sementeiras, essas sementinhas, né, braquiárias, essas coisas. Algum, poucas vezes na semana. Pepino e giló também não trabalham a semana inteira, tá? Eles trabalham poucas vezes. Então, você tá vendo, são colheiros de ponta que comem só o piche, então eles não estão sendo mal alimentados. Eles têm uma dieta, tá? Seguida de um veterinário. Tem algumas medicações pra poder complementar essa alimentação, tá? E por que que eu tomei nesse assunto? Então, hoje, hoje o que que eu trabalho nos colheiros, tá? Até alguns, vamos botar, até seis meses atrás eu ainda gostava de trabalhar com muitas sementes, tá? Só que hoje, de quatro meses pra cá, o que que eu tenho trabalhado só nos colheiros, tá? Durante a semana, painso verde e alpiche, beleza? E poucas vezes na semana, de duas a três vezes, uma mistura super premium. Uma colheiro super premium, uma mistura boa da tal pássaros, uma no Trópica Seleção colheiro, você pode ter a colheiro performance, que eu trabalhei bastante com ela, ela é muito boa. Eu voltei a utilizar a super coleiro premium, porque a coleiro... É coleiro forte, eu acho que é isso mesmo, é coleiro forte. É lá do Lelê, né? Lá de São Paulo. Então, tem uns amigos aqui que estão comprando em conjunto, estão esperando entregar, tá? É o coleiro alta performance. Ela é muito boa, tá? Então, o que que eu trabalho nas gaiolas dos coleiros hoje? Durante a semana, alpiche e painso verde. Isso aí eu deixo repleto, tá? Aí, dias que antecedem as puxadas que eu vou fazer. Mas, é, pra baderna ou um torneio? Aí eu coloco uma mistura de semente super premium e deixo dois dias na gaiola. Quando volta, eu deixo mais um dia, depois eu retiro. Então, exemplo, se eu puxo... Vamos dar um exemplo que eu puxo no domingo. Então, sexta e sábado, eu deixo uma mistura completa junto com o painso, junto com o painso verde e o alpiche, tá? Não uso coisas que tenham mel, coisas que tenham cheiro. Eu descarto tudo isso. Coisas que se digam ter Fertivite, tudo isso eu retiro, tá? Eu não gosto de utilizar essas coisas. Vocês vão ver que isso vai dar uma diferença muito grande, tá? Uma outra coisa. Ah, hoje eu faço uso de duas medicações. Tá? Eu faço uso de duas medicações. A rapaziada vai me pedir, né? Adriano, mostra aí. Deixa eu dar uma pausa aqui que eu vou pegar ali pra vocês. Estão voltando aqui, rapaziada? Então, hoje eu faço, além, junto com esse trabalho que eu faço das sementes, de a semana inteira, painso verde e alpiche, tá? Aí eu preciso complementar, tá? A alimentação desses pássaros que são competidores, tá? Eles recebem uma carga muito grande de estresse. Então, eu preciso complementar isso. Ah, Adriano, mas você pode complementar isso na alimentação. Só que você precisa usar muita coisa diferente, tá? E o coleiro, ele não se dá com muita coisa. Então, os legumes que você não vai ter problemas no seu coleiro é giló e pepino. Esses dois você não vai ter problema em coleiro nenhum. Ah, Adriano, mas eu gosto de usar maçã. Eu gosto de usar laranja. Eu gosto de usar beterraba. Eu gosto de usar abobrinha. Eu gosto de usar chuchu. Tem coleiros que tem reação com esse tipo de legumes diferentes. Então, o que que eu trabalho? Dois dias durante o torneio. Dois dias que eu decede o torneio. Eu vou entrar com pepino, vou entrar com giló, vou reforçar a alimentação. Durante a semana, o alpiche e o painso verde. E como é que eu trabalho? Gente, olha só. Esse nível aqui que eu vou passar pra vocês, se você fizer diferente, você vai ter problema. Tá? Você vai ter problema. Uma vez na semana, uma vez na semana, eu coloco 30 ml de água num bebedouro e coloco uma gota do glicopan. Aí eu coloco de manhã e tiro de noite. Tá? Uma gota e 30 ml. Adriano, mas uma gota não é muito pouco. Se você fizer mais do que isso, você vai ter problema, tá? Durante quantos dias? Não tem durante. Durante o tempo que ele estiver competindo, eu uso dessa forma, tá? Estou usando dessa forma. Já tem mais ou menos, eu conversei com o pessoal do grupo, foi a consulta que eu tive com o doutor André. Então, já tem mais ou menos aí um mês e meio que eu estou trabalhando isso daqui. Vamos botar dois meses, né? Que é o tempo que eu já tenho puxado estrela. Então, durante a semana, um exemplo. Numa terça-feira ou numa quarta, eu coloco uma gotinha disso aqui num bebedouro de 30 ml. Um dia na semana, tá, gente? Não é dois dias, não é três dias, não é quatro dias, não é cinco dias. Não é uma gota, não é duas gotas, não é três gotas. Ah, Adriano, se eu usar duas gotas em 50 ml, vai dar merda, porque eu não fiz esse cálculo ainda, tá? O cálculo seguro que eu recebi do veterinário, para complementar a alimentação dele, é uma gota em 30 ml uma vez na semana. Beleza? Nos dias que antecedem os torneios, tá? Os dias de maior estresse, eu estou utilizando o eletric da Arão, tá? Eu estou utilizando o eletric da Arão. Ah, Adriano, é para ele cantar mais? Não, é para ele cantar mais. É para não deixar baixar a imunidade dele, tá? Ele vai agir na imunidade do pássaro, ele vai ajudar. No entanto, o próprio fabricante recomenda ele até em época de muda de penas e de bico, tá? Como é que eu uso o eletric? O eletric também. O eletric, como ele é a base de soro também, tá? Então, ele ajuda a alimentar. O que eu faço? Uma gota em 30 ml. Um exemplo, eu vou puxar no domingo. Sexta e sábado, entra uma gota em 30 ml, tá? E isso eu vou complementando a alimentação deles. Então, a primeira coisa é o glicopan. Uma vez só por semana. Uma gota em 30 ml, tá, rapaziada? Gente, eu não estou falando para você usar, não, tá? Eu estou falando que eu utilizo. Antes que eu comece os comentários, né, no vídeo. Ah, que isso, que aquilo. Então, eu estou falando que eu utilizo. Me perguntaram como é que eu mantenho a alimentação, tá? E o complemento de alimento das minhas aves. Então, eu tenho feito assim, tá? O glicopan, uma vez na semana. O eletric, dois dias. Antecedente do torneio. Se eu vou puxar no domingo, eu coloco uma gota na cesta em 30 ml. Troco a água. No sábado, eu coloco mais uma gota em 30 ml. Beleza? Isso para quê? Para assegurar a imunidade do pássaro, tá? Ele precisa de um complemento para poder ajudar ele. Não tem jeito. Ele é uma ave de competição, tá? Ele fica num torneio disputando durante quatro horas. Ainda tem o tempo que ele tem junto com a sêmea. Tem o transporte da casa até o torneio, que o torneio não é próximo da minha casa. É muito longe, tá? Então, por isso que eu tenho utilizado assim. Então, vamos lá. Aí, a seguinte pergunta também. Ah, quantas vezes eu puxo na rua? Onde é que fica? Fica perto da janela? Então, como eu tiro eles para tomar banho de sol uma hora por dia, tá? Depois eles voltam para o prego e não saem mais. Eu vou mostrar aqui para vocês. Só quem não está no prego agora é o cobra, porque o cobra eu estou esperando aqui para ver se a rapaziada vai para a baderna. Eu quero testar a mexida. Então, o pardinho que está gritando no ouvido de vocês, ele fica a semana inteira aqui, ó. Ele está com as plaquinhas aqui que eu fiz para o meu filho, né? Para o Enzo. Então, eu botei aqui o nome do... Ele escolheu, né? Ele está viciado naquela sériezinha Cobra Kai. Então, eu botei o nome dele. Ele escolheu o nome Cobra Kai para o pardinho. Está Cobra Kai e está o nomezinho dele aqui. É uma plaquinha simbólica, tá? O Estrela, como vocês já sabem, fica a semana inteira naquele banheiro lá. Lá ele fica a semana inteira também. Ele não sai dali, tá? O que eu tenho feito? Como eu estou guardando... Se eu não estivesse guardando as fêmeas lá na minha sogra, tá? O Cobra ficaria lá. Para não ficar essa disputa de canto, tá? Para eles não se desgastarem a semana inteira. Como as fêmeas estão ficando lá, porque elas aqui no prego estão aprontando muito. Então, elas estão morando as duas juntas no gaiolão lá, tá? Eu só retirei uma fêmea de lá para fazer o vídeo mostrando como enfermar o coleiro naquele dia. Lembra que eram os dois coleirinhos encapados, tá? Coleirinho macho, coleirinha fêmea. E deixei o Cobra passar lá o dia, né? Retirei o Cobra de lá. E o Cobra fica aqui nesse ganchinho a semana toda também. Vocês devem estar escutando. O Cobra está na mexida. Então, clareou o dia e ele começou a cantar. Estou esperando só a resposta agora do pessoal. Então, rapaziada. Para chegar nesse momento aqui, não adianta eu fazer vídeos e botar aquele titulozinho lá. Ah, aprenda a fazer o seu coleiro estourar canto. Primeiro, eu chegar e falar meia dúzia de palavras no vídeo, né? Para ganhar vídeo. Não adianta. Então, eu vou passando isso para vocês. Primeiro, prego. Tem que ter prego. Ainda mais quando você tem mais de um coleiro em casa. Você tem que ter cada um no seu prego, tá? Cada um no seu prego. A alimentação, você tem que vir trabalhando, então, devagar. Para de usar muita coisa, tá? Que nego promete por aí. Faz o básico. Faz o tranquilo. Vocês estão ouvindo os coleiros cantando? Vocês estão ouvindo esse par dele. Nem rua. Ele nem sabe o que é. Ele sabe que é o quintal de casa e sol e banho ali, tá? Cabecinha dura. Ainda não aprendeu a cantar, tá? Já está aqui há muito tempo. Mas ainda não aprendeu o canto de ninguém. Então, já, já. Estou esperando só a ligação da rapaziada. Rapaziada, espero que eu tenha ajudado a você, tá? Então, vocês viram lá. Quais são os dois complementos que eu utilizo? Não ultrapassem as doses que eu falei. Que é as doses que eu uso. E que não dão problema nos passarinhos, tá? Que é pra ela ser um complemento de alimentação. Como eu não utilizo muita coisa a mais, eu estou utilizando agora pouquíssimas coisas, tá? Porque o resultado, a disposição dos pássaros está sendo muito maior. Porque essa bagunça aqui só acaba de noite, tá? Essa bagunça aqui não é só de dia. E quando dá meio dia, acaba não. Isso aqui é no ouvido da minha esposa o dia inteiro. Ela está ficando maluca já. Então, rapaziada, forte abraço. Até o próximo vídeo. E tchau.